A polícia civil desencadeou uma operação para localizar as pessoas que publicaram mensagens em uma rede social ameaçando realizar ataques em uma escola de patinga. Meu Instagram bombou hoje de mensagem sobre isso aí. Um adolescente de 13 anos que teria publicado a mensagem, ele foi levado para a delegacia. Ô Gisele, cá pra nós, né? Só de ter a publicação já é uma coisa horrenda, né? Você vai contar sobre isso. Pois é, Nico, e durante o fim de semana, foi assim, as redes sociais, no WhatsApp, muitas pessoas preocupadas, né? Algumas pedindo para compartilhar, outras falando para não compartilhar, enfim, dividiu opiniões esta situação. Porém, a polícia civil fez o trabalho e foi investigar. E chegou até os autores, né? Os suspeitos, na verdade, de terem cometido essas ameaças. Um, inclusive, é um adolescente de 13 anos. Ele foi apreendido e ele disse que, nas redes sociais, né? Ele publicou mensagens de que haveria um massacre em uma escola municipal no bairro Ideal. E a polícia conseguiu, por meio da investigação, né? A gente fala aqui, a gente sabe que se trata de um crime cibernético, mas a polícia tem os meios de fazer essa investigação e conseguiu chegar até este adolescente de 13 anos. Lá na casa deste adolescente com os pais, perto, o adolescente confessou que criou um perfil falso para fazer essas ameaças e que foi ele que fez essa ameaça porque ele teria sofrido bullying na escola, ao qual ele já não é mais estudante. Ele sofreu bullying no passado e, nas mensagens, ele disse que teria esse massacre que ocorreria hoje e que era para as pessoas tomarem cuidado com isso aí. E também teve, no mesmo dia, teve um outro perfil também, só que é de uma criança de 11 anos de idade, que também fez um perfil e também proferindo palavras de ameaça em uma escola estadual no bairro Bom Jardim. Conclusão da investigação, a polícia civil apreendeu este adolescente de 13 anos, que foi levado para a delegacia de polícia civil na companhia dos pais e depois ele foi ouvido e depois liberado. E ele teve o celular apreendido, a polícia também levou o videogame dele, então tudo isso aí faz parte de objeto de investigação. A criança de 11 anos não foi levada para a delegacia, mas a polícia levou o celular dessa criança. Essa criança disse que estava brincando, que não iria fazer nada não. Ele só queria mesmo chamar atenção ali na rede social, mas que tudo não passava de uma brincadeira, Niko. É, mas é uma brincadeira fora do tom, né, Gisele? A gente entende as alegações dele a respeito do bullying, que é até uma coisa recentemente muito combatida, né? Na nossa época, você citou a sua época e eu posso citar a minha época. Na minha época a gente nem falava, né, essa expressão bullying. Tem um promotor que trabalhou muito tempo aqui na comarca de Valadares, hoje está em Belo Horizonte, Lélio Calhau. Ele sempre escreve, né, sobre bullying, sobre as questões e implicações psicológicas, que ele é da área também, implicações jurídicas. Na nossa época xingava a gente de tudo que é coisa, né? Já foi xingado, Jarão? Na época, você era mais novo lá na escola, Jarão? Já? Já foi xingado na escola, apelida esse negócio, né? Eu sempre fui grandão, então é... Ô, vareta, ô, varapá, ô, não sei o quê, não sei o quê... Nem vou falar os outros que xingavam, as outras coisas que xingavam, não? Porque aí, tudo hoje é processo. E que bom que evoluiu, né, Gisele? A gente não tem que ficar apoiando quem comete bullying. Atenção você que está acompanhando o Balanço Geral, que gosta de uma gozação, de uma resenha. Faz uma resenha com uma coisa mais sadia, né? Uma coisa mais saudável. Não fica fazendo resenha com coisa que ofende, não, né, Gisele? Pois é, Nico, na minha época, eu estava até conversando com o Rodney. Olha, eu era chamada de esposa do Popeye, me chamava de Olivia Palito, testa de Mola Facão. Assim, eu não me sentia bem, eu chegava em casa chorando, chateada. Mas a minha mãe, ela tinha uma forma ali de me corrigir, de conversar comigo, né? E às vezes eu até falava assim, às vezes eu até ouvia assim, entra na brincadeira, entra na onda que perde a graça. Mas a gente sabe que, né, essas brincadeiras, digamos assim, ela tem um peso, né, sobre os adolescentes, sobre as crianças e precisam ser levadas a sério. É. Essa foi nova, viu, Gisele? Mas você, parece que você está sentindo até hoje, Gisele, ter se chamado assim, de esposa do Popeye? Não, Nico, não, eu não sinto não. Na verdade, hoje, depois de terem se passado várias décadas, várias décadas, eu, assim, eu me sinto honrada de ser chamada de Olivia Palito. Ah, você está bem demais, Gisele, Deus te abençoe, cresceu, passou por cima de tudo isso. Hoje é uma brilhante repórter, eu te acompanhei desde a época do rádio, eu sempre te falei isso, você é fera, está arrebentando aqui na TV Leste. Eu recebo muitos elogios de trabalho que você faz ali no Vale do Asso, juntamente com o Rodney. É, que Deus te abençoe, vamos pra frente, né, nada de bullying, a vida segue, né, Gisele? Vamos, é que as crianças possam ter a gente como exemplo, né, que dá pra gente sorrir, brincar e brinquei com você aqui, sem te ofender, você brinca comigo sem ofender. E a gente vai tocando a vida pra frente, é assim que funciona, é assim que funciona. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta. É, Gisele abriu a caixa de ferramenta dela lá com as confissões.